...lagres em mim, que ninguém podia fazer E o que Ele fez, me leva a crer Que ainda mais Ele fará E o que Ele fez, me leva a crer Que coisas maiores vão acontecer Deus não vai parar de trabalhar Não vai parar de trabalhar Deus não vai parar de trabalhar Não vai parar de trabalhar Deus já abriu portas pra mim Que ninguém podia abrir Deus já fez milagres em mim Que ninguém podia fazer E o que Ele fez, me leva a crer Deus já abriu portas pra mim Deus já abriu portas pra mim